A Câmara vai botar outro companheiro também diferente. Mas infelizmente o povo também tem que olhar, acompanhar a vida do vereador, acompanhar a participação dele na sociedade, procurar ver realmente o trabalho dele na Câmara Municipal. Eu tenho um trabalho muito bom e muito profícuo na Câmara Municipal. Acredito que projetos, eu tenho muitos projetos de leis, muitos projetos de leis bons, que ajudam o cidadão além paraibano, mas como já disse, isso aí não vale nada. Mas o povo não quer saber de projetos de leis, não quer saber nada. O povo quer saber de cita básica, quer saber de exame, quer saber disso, quer saber disso, aquilo e tal. Bom, eu acho que não é bem assim. Algumas pessoas acreditam até que seja assim. Mas é isso aí também. Não precisa de minoria, né? Como diz o outro, uma minoria muito pequena. Mas é isso aí. É uma minoria. Mas a maioria, eu acredito que realmente busca realmente... Porque não é digno, né, Bia? A pessoa fica pedindo a vida inteira, senão a pessoa não tem dignidade. Rapaz, tem pedido lá, tem pedido lá que você cai pra trás. Mas tem coisa que a gente não pode nem contar aqui. Eu recordo alguns que passam na loja e falam assim. Volta o meu relógio, eu falo tanto. Eu vou ali e já volto. Vou no fulano pegar o dinheiro, vou voltar, vou pegar o dinheiro e volta mesmo com o dinheiro. Mas é isso aí. Infelizmente... É relógio. E bom dia, né, para os seus ouvintes, que eu acho que eu acabei alimentando as pessoas que estão vendo o seu programa. Muito bem. Vamos voltar aqui, professor Julinho. Qual é o nosso destaque pra hoje, professor? Olha, o destaque pra hoje... Eu não tenho destaque, então brincadeira. É porque nós temos tantas coisas a falar. É, hoje nós vamos reafirmar que nós estamos abertos os cursos de eletricista, de instalações, gratuito. E também, a partir de segunda-feira, o curso de mecânica de automóveis na cidade do Carmo. Na cidade do Carmo, nós também estamos abrindo o processo seletivo, que é uma parceria com a prefeitura. E a partir de segunda-feira já estarão abertas as inscrições para o processo seletivo. Lá é o mesmo... É a mesma... Na cidade de Bela. A cidade de Bela. A mesma estrutura que nós temos aqui, nós temos na cidade de Bela. E nós estamos abrindo o curso de mecânica de automóveis que há algum tempo atrás nós levamos para...